Olha, 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual. E Goiás tem muita coisa para fazer nessa área. O estado tem em média 7 casos de abuso sexual infantil por dia. Isso que a polícia conhece, os que são registrados. Que tristeza, boa parte dos casos acontece dentro de casa. Pais e padrastos são os principais criminosos. Em apenas um ano, Goiás registrou mais de 8 mil notificações de violência contra crianças e adolescentes. O abuso sexual está entre os crimes, ocupando 27,8% dos casos. As meninas são as principais vítimas. O que mais chama a atenção nesse tipo de crime contra crianças e adolescentes é que a maioria desses crimes acontecem no ambiente familiar, ou seja, dentro de casa. Quando se trata de abuso sexual, a coisa é um pouco mais complicada. Porque muitas vezes, esses crimes são cometidos por um parente, ou até mesmo por um amigo da família ou uma pessoa de confiança. Na última segunda-feira, um dia depois do Dia das Mães, a Polícia Civil de Goiás prendeu a mulher e o namorado dela. Segundo as investigações, a mãe permitia que as duas filhas de 10 e 9 anos fossem abusadas sexualmente pelo padrasto. Em troca de dinheiro. A mulher foi presa em Guapó, enquanto tentava fugir da polícia. Em 2022, mais de 2.500 crianças e adolescentes foram vítimas de estupro em Goiás. São, em média, sete registros por dia, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Essa psicóloga do Centro de Referência Especializada de Atendimento Social diz que, como se trata de um crime que envolve a família, geralmente, os parentes acabam tentando abafar o caso. E muitas vezes, não permitem nem que a criança ou o adolescente fale sobre o que aconteceu. A partir do momento em que eu tenho um silêncio sobre uma violência, eu não consigo exercer a proteção. E essa criança não sente confiança para dizer sobre o que lhe ocorreu. Então, dar crédito, validar, dar voz para as crianças e adolescentes é fundamental para a garantia de proteção e garantia de direitos humanos. Para a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, é fundamental que se observe o comportamento e as mudanças que acontecem quando uma criança está sofrendo qualquer tipo de agressão dentro de casa. Uma criança que passa a ficar mais irritadiça, às vezes até agressiva na escola, uma criança que passa a ficar chorosa, retraída, a gente tem casos que chega a ponto da criança ou adolescente se automutilar. Então, assim, ficar atento a qualquer tipo de mudança de comportamento na criança. Dia 18 de maio é considerado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e foi criado no ano de 2000. Completando 23 anos, a data serve principalmente para alertar a população sobre os cuidados para evitar esse tipo de crime. Buscar o Conselho Tutelar é o primeiro passo. Nós também temos as Delegacias de Proteção à Criança e Adolescente aqui em Goiânia. E aí o CREA seria o responsável por fornecer esse atendimento psicossocial na perspectiva de auxiliar a criança e seus familiares a lidarem com a situação de revitimização, com a situação de violência, com a situação de alterações promovidas por essa violência. O CREA seria o responsável por essa violência? Obrigado.